Você aí! Sabe o que aconteceu com o volante Gustavo Blanco? Gustavo Blanco foi revelado pelo Bahia, e antes de chegar ao Galo, havia sido emprestado ao América Mineiro. O volante chegou ao Atlético em 2017 como um desconhecido, tanto que teve poucas oportunidades e só veio a se destacar em 2018. Porém, em seu melhor momento, ele acabou rompendo o ligamento no joelho, o que o tirou de todo o restante da temporada. Depois das lesões, ele foi emprestado pelo Galo para Goiás, Fortaleza, Londrina e Vitória. Mas por todos esses clubes, não conseguiu chegar a 10 partidas. Justamente porque as lesões no joelho o impediram de voltar a ser o jogador que ele era. Agora em 2023, Gustavo Blanco está ainda com apenas 28 anos e está sem clube. Infelizmente, por não conseguir jogar com o Ritmo há praticamente 5 anos, ele tem cogitado se aposentar dos gramados.